Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Meliconário e Apiário Examinado. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo para vocês falando sobre as iscas, galera, que a gente vai começar aí a armar na mata para capturar as abelhas sem ferrão aqui. E hoje eu com meu pai vai estar explicando aí algo muito interessante aí para você saber sobre as iscas aí e como essas capturas aí, como que funciona, respondendo também a dúvida de um nosso amigo, galera. É isso aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fizemos essas iscas hoje, né? Vamos estar essa semana levando na mata aí já. As pessoas perguntam quando está armando as iscas. Ah, quando vamos estar armando as iscas? Eu armo o ano inteiro, galera. Eu não tiro as iscas da mata, não. Essas daqui são umas que nós vamos trocar algumas, entrou formiga em algumas, vamos estar trocando, vamos arrancar as que estão com abelhas, temos captura lá e vamos arrancar as que estão com abelhas, colocar as vazias, tá? Então, é... E também... Teve um amigo que viu no meu status do WhatsApp, né? Que eu posto, sempre posto sobre as nossas abelhas e ele fez uma pergunta, né, João? É o Felipe de Americana. Ele esteve aqui com nós, ele comprou duas jatais com nós, tá? O pai dele sempre está aqui com a gente também, adquirindo alguns enxames da gente. É amigo nosso. Então, ele sempre está me fazendo algumas perguntas. O que eu posso, eu ajudo, né? Se estiver no meu alcance, eu ajudo. E aí, eu achei muito interessante, importante a pergunta que ele fez para mim. Eu resolvi fazer um vídeo para mostrar, para explicar a pergunta que ele me fez. E também, João, agradecer aí sempre as pessoas que estão comentando no nosso canal. É... Solange, a Ivone, é... o Dionísio do posto. Então, um abraço para vocês, Dionísio, Solange. A todos aí que comentam no nosso canal, que é inscrito aí, que sempre está junto com nós, assistindo o nosso vídeo, deixando aquele like e era top. Muito obrigada a todos vocês por nos acompanhar. E é todo vídeo mesmo. Eles estão lá em todos os vídeos, dando um like, comentando. E você também que está vendo, que está nos assistindo agora, comenta aí. Fala aí a sua cidade, que o próximo vídeo vamos estar aí mandando um abraço para você também, que é legal aí para vocês estarem interagindo com a gente. Para nós saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos, né, João? Sobre isso aqui. Então, vamos lá. Qual que foi a pergunta que o Felipe fez para a gente? Um abraço para o Felipe também. Qual que foi a pergunta que ele fez para mim, no WhatsApp, para mim estar falando aqui com você, João? Vamos responder aí a pergunta, galera. Ele mandou assim para meu pai. Bom dia, Gustavo. Você postou no WhatsApp as iscas. Como você faz para escolher qual abelha vai entrar na garrafa? Exemplo. Uma isca que eu fiz para borar. Pode entrar uma jata aí? É, uma pergunta. Interessante. Interessante, né? Muitas pessoas possam ter essa mesma dúvida. Porque a jataia é pequenininha, né, mas para isca e caixas pequenas. De dois litros. E aí temos aí a tubuna, mandaguari, borá, que são abelhas de garrafas grandes, né, de caixas grandes com populações maiores. Então aí ele perguntou, será que se eu armar, como que eu vou saber que eu vou pegar, que eu não vou pegar, igual ele falou. É, como que eu sei, né? Eu vou armar para jataí, eu quero pegar jataí. Eu vou armar para borar, quero pegar borar. Mas aí que está. A abelha, né, João? Ela vai estar entrando em qualquer lugar, né? Fala para nós. Sim, galera. Porque temos essas abelhas que já são de grande população, que é para entrar em garrafas maiores e já as abelhas menores, que é para garrafas menores. Já, galera, como a jataí, a jataí ela não tem assim um lugar específico que ela vai entrar. A gente já teve muitas capturas de jataí entrando em caixas grande e nós mesmos pegamos uma borar na garrafa de dois litros, galera. Acredita nisso? Exatamente. Aí, sim, galera, funciona o quê? A gente, vamos lá, vamos estar armando as isques. Então, nós fazemos essa daqui para estar pegando jataí, mas tubuna também para, tá? Tubuna na pequena, na de dois litros. Mandaguari, pego muita mandaguari nessa daqui e dá certo também. E aí, transferimos ela na caixa maior, né? Então, e a borar, essa daqui, se a borar entrar numa de dois litros, eu não tive sucesso com o resultado com isso aí. A borar entrou na de dois litros aqui e todas que entraram, elas abandonaram a isca, tá? Eu voltei lá no outro mês e elas abandonam. Ela não fica porque o espaço é pequeno, tá? Então, a gente vai na sorte. E armamos essa grande para pegar elas. Só que se vir uma jataí aqui, ela vai entrar, vai fazer a casa dela também. É um buraco, é um ninho que colocamos o atrativo, ela vai ficar. E aí, nós viemos e vamos transferir ela também, né, João? Sim, galera. E muitas perguntas também que vocês fazem é o atrativo. Se a gente usa um atrativo específico aí para tais abelhas. Tipo um atrativo específico somente para estar pegando a borar ou somente para estar pegando aí uma tubuna, usando a cera dela aí. Mas nós, galera, a gente usa aí um atrativo assim, vamos dizer, misto. Porque a gente coloca qualquer cera das nossas abelhas, a gente não coloca somente de uma. A gente intercala aí e mistura. É, tem a... Aí nós colocamos tudo junto. Aí, cera de tubuna, mandaguari, geoprópolis mesmo. Eu ranquei da borá essa semana que estava bonito em cima, assim, ó. Aquele geoprópolis da borá. Coloquei tudo para o meio. Misturei tudo. Aí que pegar... A borá entra no atrativo misto também, tá? Não é atrativo de borá. Você vai comprar um atrativo de borá? Tudo bem. É o cheiro da borá. Você vai capturar a borá, mas você vai pegar muita jataí, muita mandaguari, se tiver, né? Mandaguari, se tiver tubuna. Mas jataí vai entrar lá no seu galão grande também. Então, não tem isso. Ah, eu vou armar isso aqui para borá. Vai entrar na jataí também. Nós torcemos para entrar a borá nessa. Nós torcemos para isso. Porque nós fazemos é para ela. Tubuna, mandaguari. Aqui, eu estou falando aqui na nossa região, né? Eu estou falando também com o que eu trabalho. Com as nossas experiências. Exatamente. Com as nossas experiências. Experiência de dois anos que nós vemos capturando as nossas abelhas aqui. Então, aí é a nossa região. Tem a borá, tem o mandaguari, tem tubuna, jataí. Merindroiana, que são as iscas menores Mas é assim Aqui não temos Nós não temos aqui Uruçu, mandaçaia Nós não temos essa espécie Aqui na nossa natureza, infelizmente Eu gostaria muito de estar capturando Essas espécies aí Mas aqui no interior de São Paulo Santa Gertrudes Não tem essas espécies aí Então é isso aí É um vídeo legal, bacana Para você, tem bastante gente que está iniciando Na melindroicultura Está iniciando E aqui é as iscas Para quem está iniciando, para saber Tem vídeo aí do nosso canal Mostrando fazer as iscas De garrafa de 2 litros E também garrafa grande O jeito mais fácil que a gente tenta fazer Para estar mostrando para vocês Para não dificultar aí de seu maneiro Se você entrar no nosso vídeo e ver Como é que nós fazemos as iscas As iscas aí para captura de burá As iscas pequenas aí É muito fácil, simples Basta ter um atrativo aí Ajuda, né? O atrativo ajuda Está chamando elas aí Fica um cheiro das abelhinhas aí dentro Para elas estarem vindo aí Um buraco elas entram Como um oco de árvore Então, João Então você vai armar essa aqui Vai pegar Pode estar pegando tudo Qualquer uma aí, né? É A fiabela escolher vai estar entrando Exatamente E essa daqui Torcer para pegar a burá É uma isca maior Um pouco Gasta um pouco mais de material Por ser maior Um pouco mais difícil De fazer a entradinha Por causa do galão Essa não Você enfia a mangueira aqui É mais fácil Para estar pegando jatai Eu andei armando muito essa Porque eu peguei Borá em iscas de 2 litros Galera Já é a terceira Quarta Que eu perdi Porque ela não para Ela entrou A falta de espaço A falta de espaço Para que ela Se mude para outro lugar maior Ela entra até Começa a fazer Ela seu procedimento De chameação Mas acaba abandonando Acaba abandonando Porque é muito pequena Para ela Agora se tudo mundo entrar Fica Se manda a guardinha Entrar, fica E já está aí Então fica chique Então eu andei armando Mais essa Para pegar a borá Estava pegando muito a borá Eu andei bastante galãozinho Eu até estou com duas Duas pegas na mata Na mesma árvore Duas borá No galãozinho Ainda bem que estou no galãozinho Porque se entra Às vezes numa de 2 litros Não pega Mas eu já peguei Na de 3 Para vocês verem Tem a de 3 litros também Muito boa Então já parou a borá Na de 3 litros Eu já capturei Tem aí no canal A de 3 litros Aí é mediano A gente já pegou Ela é mais gordinha Exatamente Ela é mais grossa Mais gorda do que essa Mandaguari Para Tubuna E as abelhas É show de bola Show de bola Fechando as iscas Vamos armar a isca Aí galera Vamos armar a isca Para capturar as abelhas Que já começou as capturas Já começou Mesmo no inverno Ela já capturou E tem abelha lá já Então vamos Bora armar As isca Para capturar E tem uma tv Também Que mostrou lá Mas vamos fazer um outro vídeo Sobre Armar isso aí Estão roubando As abelhas do parque Passou lá na rede Lá Numa emissora De programa de televisão Quem arma isso aqui É bandido Criminosos Criminosos Nós não somos criminosos Isso pode É legalizado Estamos dando uma casa Para as abelhas Aqui E lembrando Que a gente não está Prendendo as abelhas A gente está dando Um novo lar Para elas Aí uma casinha Pois como tem falta De árvores aí Porque está o desmatamento Total das florestas As abelhas Entram aqui Por quê? Porque não tem outras casas E elas acabam entrando Nas iscas Daí tem a bióloga Lá da reportagem Que falou Que a abelha Entra à frente Que tacam açúcar Na entrada Se você tacar açúcar Vai chamar a formiga Vai juntar Um monte de formiga Se você tacar açúcar Não sabe nada Na verdade Para falar uma besteira Dessa daí Um absurdo Uma piada Verdadeiramente Uma piada Eu vi a reportagem Fiquei assim Meu Deus É verdade Não é que cive Cara Aí Arma lá Aí tem as iscas lá Que as pessoas Que mexem com as abelhas Armou lá Então Armou lá Perto do parque Porque tem mandaguari Que ela mostrou Mandaguari É um bicão É um bicão lá Então Eles armou Para capturar Aí elas Falou que Estão roubando As abelhas As abelhas Enxameiam Galera Elas Elas soltam A princesa E entra lá Por conta própria Enxameiam Aqui Você está dando Uma casa Para elas Não é crime Ninguém é bandido Nem nada Ela que não sabe Nada Baita reportagem Vacilada Né João Uma piada Nada mesmo Mas Vamos lá Vamos fazer um vídeo Explicando para vocês O processo de enxameação Né pai Para vocês ficarem aí E saberem O que é o processo De enxameação dela É isso aí João Então o vídeo de hoje É esse Vou dar um abraço Para os nossos amigos Todos Para vocês Todos Que estão aí Acompanhando Nossos vídeos Comenta aí Que nós vamos mandar Um abraço Para vocês Os próximos vídeos Então é isso aí João O vídeo de hoje É esse aí Então galera Esse foi o nosso vídeo Eu espero que você Tenha gostado Que nós compartilhamos Essa experiência Nossa Com vocês Para estar dando Uma ajudada No seu manejo Se você gostou Desse vídeo Ainda não deixou O like Aperta aí No likezinho Para cima No joinha Para nós Que ajuda Bastante Se você não é inscrito Já se inscreve Aí embaixo No botãozinho Vermelho E ative o sininho Porque com o sininho Ativado Você irá receber Todas as nossas Notificações Todos os vídeos Novos Que a gente postar É isso aí É isso aí galera Ficam todos Com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau